Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Mais uma semana da disciplina variação e mudança linguística. Já estamos na semana 5, na quinta semana. E é uma semana totalmente dedicada à reflexão sobre o preconceito linguístico. Nós temos já atravessado esse tema, essa questão, nas outras aulas, especialmente na aula sobre variação regional e na aula sobre variação social. Isso porque o preconceito linguístico se dá quando uma pessoa ou um grupo é discriminado pelo modo como fala ou por aquilo que fala, pelo vocabulário que usa. E isso acaba gerando o que a gente chama de preconceito linguístico. Tivemos uma aula inteiramente dedicada a esse assunto. E no final da aula, nós entramos em um desdobramento, digamos, do preconceito linguístico, que é quando o que é discriminatório não é o como se fala, mas é o que se fala. O que se fala sobre determinado grupo, o que se fala sobre determinada pessoa e que gera a discriminação. Especialmente, nós temos vários exemplos de como isso pode acontecer. Então, uma linguagem machista, uma linguagem homofóbica, uma linguagem gordofóbica, uma linguagem racista e por aí vai. Agora, o que eu gostaria de aprofundar com vocês é sobre o preconceito linguístico que se desdobra numa linguagem racista. Então, a gente vai falar um pouco sobre linguagem racista e linguagem antirracista também. Para isso, eu convidei o pesquisador, estudioso, professor e amigo Maurício Neto, que está com a gente online. Obrigada, Maurício, por ter disponibilizado um tempo da sua agenda para conversar com a gente sobre esse tema que eu considero urgentíssimo, seríssimo e que deve ser abordado em todos os momentos aí nas nossas aulas, nos nossos escritos, nas nossas reflexões. Tudo bem com você? Bem-vindo. Tudo bem, sim. Obrigado. Eu que agradeço a acolhida e o convite. Estou aqui aberto à conversa ou diálogo com vocês. Muito bem. Antes de dirigir a primeira pergunta ao Maurício, eu queria apresentá-lo devidamente e vou ler brevemente o currículo dele. O Maurício Souza Neto é graduado em Letras Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna pela Universidade Federal da Bahia, onde também possui o título de mestre e cursa doutorado em Língua e Cultura. Ele é CEO da OFO Language and Cultural Solutions e consultor na International School. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa Discurso e Tensões Raciais da Universidade Estadual de Santa Cruz. E tem uma série de artigos publicados, é muito ativo nas redes sociais. Inclusive, indiquei para vocês um artigo do Maurício em que ele discute com bastante profundidade e abrangência teórica. Isso que a gente vai agora tratar nesse bate-papo, né, Maurício? Eu queria que você começasse explicando o conceito de linguagem racista. Quer dizer, antes da gente entrar na linguagem antirracista, queria que você falasse um pouco como é que isso se dá, não é, Maurício, de, ah, que exagero, isso não existe, né? O Brasil não é racista, logo, o Brasil não tem uma linguagem racista. Mas eu queria que você mostrasse um pouco como é que isso se dá, como ela se realiza no Brasil. Excelente pergunta. Antes da gente entender o que é que, como a gente combater, a gente precisa entender aquilo que a gente está combatendo. Eu costumo dizer que a linguagem racista é a linguagem do dia a dia, a linguagem a qual fomos expostos o tempo todo. Quando eu falo linguagem, eu estou não só me referindo à língua, aquilo que eu estou falando, mas também àquilo que eu estou produzindo. Linguagem é arquitetura, linguagem é pintura, linguagem são formas de arte, por exemplo. Vamos pensar quem são as pessoas, os personagens negros que estão, cujas esculturas estão na cidade de São Paulo, por exemplo, ou nas grandes cidades do Brasil. Que pessoas negras são essas? Que pessoas indígenas são essas? E aí, quando a gente chega na língua, na linguagem verbal, na língua propriamente dita, essa é a linguagem que a gente cresceu ouvindo. Olha aquele neguinho ali, aquela neguinha do cabelo duro. Ou até mesmo dizendo, olha, não, você não é negro, não, você é moreno, você é cor de disco, você é cor de jambo. E o que você falou é bem importante, Beto, porque a gente acaba naturalizando as violências. A gente acaba naturalizando a violência racial, por exemplo. E acaba entendendo, a partir de uma polarização, inclusive, política, que isso é mimimi, que isso é um exagero, que, na verdade, não existe. Porque o racismo, se a gente o entende como uma violência contra corpos e pessoas negras, a gente vai entender ele como uma estrutura na nossa sociedade. Vamos ver, por exemplo, quem são os CEOs das grandes companhias, quantos desses CEOs são pessoas negras. E aí, se a gente for pensar em mulheres negras, a gente vê um número muito menor. Isso é só para a gente visualizar. Então, é estrutural. E a língua tem uma posição nessa estrutura. A língua é o meio através do qual nós vamos propagar toda a nossa ideia. Inclusive, os afetos, sejam positivos, sejam negativos. No caso dos afetos negativos, as violências. Nesse caso específico, a violência racial, o racismo. Então, a linguagem racista é aquela linguagem que acabou sendo naturalizada, mas ela tem um intuito por trás dela, que é de diminuir, que é de vilipendiar as pessoas. Então, a diferença, por exemplo, do preconceito linguístico para a ideia de racismo linguístico, seria basicamente essa. Porque não é somente um ataque ao que fala, mas a quem fala. Se falamos, por exemplo, se ridicularizamos pessoas que falam pobrema, estamos aí, então, ridicularizando não somente uma questão de acesso à escolaridade, acesso à escola, mas estamos ridicularizando também algumas possibilidades fonológicas de grupos étnicos que vieram da África e que não tinham determinados fonemas, né? E que foram, e aqui precisaram aprender de maneira irregular, porque sabemos que a educação dos escravizados foi negada até muito tempo. Então, isso tem um impacto até hoje. A população negra, ela está sem o índice de escolaridade, de letramento e coisa do tipo. Muito bem. Achei muito interessante você abordar a questão da linguagem arquitetônica, da linguagem visual, da linguagem da moda, como que as linguagens em si, não só a língua, pode ser veículo de racismo. Muito bom você chamar a atenção para isso. Agora, Maurício, uma pergunta que me fazem com muita frequência nos meus cursos de formação para professor é, uma vez consciente de que há uma linguagem racista, mas, como você bem explicou, ela se dá de um modo quase que, vamos dizer, entre aspas, natural, quase que, entre aspas, também inconsciente, se você quiser discutir um pouco essa questão do inconsciente e do natural, fique à vontade, mas, assim, vamos imaginar que se dá dessa forma. Então, como é que o falante vai perceber que ele está usando uma linguagem racista? Será que você podia... Eu estou imaginando assim, estamos falando com futuros professores, com professores, com escritores, futuros escritores, editores de livros. Então, acho que é muito importante ficar... que cada um faça uma avaliação, não é? Uma autoavaliação de sua linguagem e perceba, e se ouça, e perceba se há ali esses traços, esses rastros do racismo, como você está dizendo. É uma pergunta também recorrente, outra vez que eu estou mencionando cursos ou conversando com as pessoas. A princípio, nenhuma palavra, ela é racista. As palavras são racistas porque as pessoas são racistas. Ou melhor, as palavras são racistas porque somos racistas. Porque se a gente não se assume também racista, a gente não se inclui. E aí entra no que eu vou chamar da esquizofrenia do termo, que é, olha, existe racismo, alguém é racista, mas eu não sou. Se todo mundo começa a negar isso, acaba gerando um problema, né? Então, quem efetivamente pratica esse racismo? Quando eu digo nós, racistas, porque nós somos educados em um meio que ele é racista, que ele vilapendia corpos negros, e através da linguagem que a gente manifesta, como eu já falei. Então, como é que a gente vai perceber isso? Através da intenção. Nenhuma palavra existe a princípio. A partir do momento que eu falo, ela passa a existir. Então, vou criar uma palavra agora, sei lá, prido. Então, eu posso dizer, olha aquele prido ali. Olha aquele prido ali. Olha a diferença de entonação, de intenção. Então, tem intenção, tem entonação. Então, a gente precisa entender o que é que está por trás daquilo. Como é que a gente percebe? Lendo um texto na friandade da impressão, às vezes a gente não consegue perceber. Isso se dá através da interação. Porque as pessoas, elas manifestam intencionalidade, que é um dos constituintes da textualidade. Um texto, ele só é texto, né? Se tiver alguns dos elementos, como disseram o Bogrand e o Dressler, que a gente sempre trabalha coesão, coerência, mas esquecemos de alguns outros, como situacionalidade, como intencionalidade, informatividade. Então, tudo que eu produzo, ele é um texto, ele é discurso. Então, ele tem uma intenção, ele tem uma situação. Então, por isso que às vezes fica difícil, como agora teve recentemente, né? A polêmica do criado-mudo. Criado-mudo é racista? Pela etimologia, não. A princípio, não. Mas o uso da palavra, ele é racista. Então, nem sempre a etimologia vai estar contra do que é e do que não é racismo. Porque aí a gente vai trabalhar com o conceito de hoje pensando em algo do passado. A gente corre o risco do anacronismo. Então, a gente tem que pensar hoje como aquela palavra está sendo utilizada, para que ela está sendo utilizada. É um pouco difícil, né? Parece... Ah, então tem um frame que seria mais fácil? Não tem. Ele é um pouco mais difícil, porque o racismo, ele é uma tecnologia. Como tecnologia, ele avança, né? Ele busca formas sutis de existir, sem que a gente se dê conta que ele está ali presente. O racismo, ele chega antes de eu chegar no lugar, antes das pessoas chegarem no lugar, porque ele já está ali, porque ele é estrutural. Muito bem. Acho que ficaria interessante você explicar o criado-mudo, né? Porque acho que não é para todo mundo, não sei você, mas nas minhas formações com os professores é sempre uma surpresa quando a gente apresenta o vocabulário racista que se usa na sociedade de forma natural também, entre aspas, e as pessoas se espantam muito, né? Nossa, não sabia, né? Então, eu queria, aproveitando aí que você deu um exemplo, fala um pouco sobre esse conceito, essa palavra criado-mudo, e acho que também você poderia falar do boçal, que é uma palavra que se usa com frequência e que tem muito a ver com o nosso curso aqui, né? Perfeito. Vou começar com o boçal, então. Existe o termo boçal que era utilizado para os negros escravizados que não falavam a língua portuguesa. Hoje em dia a gente utiliza o boçal para pensar naquela pessoa que é nariz em pé, ou snob, ou coisa do tipo. E geralmente isso sempre está associado a uma pessoa negra. Olha como ela é boçal, né? Porque ainda tem esse ranço, essa característica de pensar nos escravizados que não falavam a língua portuguesa. Atualizamos os sentidos, atualizamos o significado, mas a intenção, né, de diminuir a pessoa permanece ali. E não é qualquer pessoa. E aí vamos para o criado-mudo. Então, a Etna lançou uma campanha falando sobre o criado-mudo, dizendo que era um termo racista e aí trouxe falsas etimologias. É muito comum hoje em dia, e isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. A etimologia da palavra em si, ela às vezes não dá conta de dizer se é uma palavra racista ou não. Como eu disse, a gente precisa ir no uso da palavra, como ela está sendo utilizada, no contexto que ela está sendo utilizada, quem fala, posição de poder, tudo isso. E aí a Etna ganhou os holofotes porque estava sendo um antirracista, uma empresa que está ali preocupada e tudo mais. Balela pela etimologia, criado-mudo. Não existe a entrada nos dicionários etimológicos, nos dicionários históricos da língua portuguesa. Você pega desde o século XVIII em diante e quando se produziu maciçamente, aqui no Brasil especificamente, você vai pensar mais atrás em Portugal, não existe dicionalizada essa intenção racista. Era um cômodo ao lado das pessoas. Então, criou-se a história de que era um escravizado que ficava ali como se fosse velando aquele senhor, aquela senhora durante a noite, segurando a vela. Por isso que ainda temos aquela questão de segurar a vela também. Mas é isso. O criado-mudo não é uma palavra etimologicamente pensada nessa questão racial. Porém, é utilizado sim com um sentido racista e tudo mais. Mas a gente precisa ter cuidado porque nem tudo a gente consegue buscar através de história e tem que ter cuidado também com essas etimologias que são inventadas em redes sociais por grupos que se denominam como antirracista, mas que não têm um aprofundamento de uma preocupação de uma busca científica, por exemplo, desses significados e tudo mais. E isso atrapalha a luta antirracista porque isso coadona com o discurso de que isso é exagero, isso é mimimi. Exato, perfeito. Por isso que também te convidei porque sei como você é criterioso, um pesquisador exíbil no tema. Mas queria então agora entrar na linguagem antirracista. Queria que você contasse um pouco para a gente o que é essa linguagem antirracista e na sua resposta, se você puder, Maurício, já contextualizar a importância da linguagem racista nas escolas e o papel do professor nessa empreitada, nessa quase que missão de transformarmos nossa linguagem em uma linguagem menos preconceituosa, oxalá, sem preconceitos. A linguagem antirracista, ela nada mais é do que uma luta, primeiro, um reconhecimento de que existe um racismo introjetado na linguagem, seja de maneira explícita, seja de maneira ali coberta, seja de uma maneira sutil, mas ele está ali presente, e uma forma de não só reconhecimento, mas de luta. Eu costumo dizer que é um entrincheiramento, porque a gente está sempre ali nas trincheiras lutando contra o racismo. A gente está ali no corpo a corpo, no dia a dia. O racismo, ele adoece o corpo, ele adoece a mente, ele enfraquece, ele acaba bestializando o negro, ele acaba bestializando até mesmo as pessoas que não são negras, mas que querem engajar nessa luta antirracista. Então, a linguagem antirracista é uma forma de você reclamar o lugar da linguagem como o locus de enociação, como uma forma de empoderamento, como uma forma de identidade, de ser e de agir através da língua. E aí, a gente pensa, onde é que a gente utiliza a língua? Em todos os lugares. A gente utiliza a língua no mercado, a gente utiliza na igreja, a gente utiliza no terreiro de candomblé, a gente utiliza na escola. A escola tem um papel fundamental e primordial nessa questão da educação. Eu costumo dizer de educação linguística antirracista, porque não é somente criar uma lista de palavras que têm um sentido racista e dizer não vamos utilizá-las, vamos utilizar outras palavras ao final. Não é isso. O movimento antirracista na linguagem é muito mais profundo. Isso é uma ação, claro, mas não é a única ação. Temos outras ações por trás disso, como, por exemplo, vamos trabalhar na literatura, em sala de aula, com protagonismos negros, desde que essas pessoas não sejam escravizadas, não sejam domésticas, porque, senão, a gente cria um problema de representatividade, identidade e identificação. As pessoas acabam achando que elas só podem ser domésticas, padre, vão assistir novela, por exemplo, e vamos ver esses personagens. Então, a escola tem um papel fundamental nessa questão da formação cidadã, de mostrar outras formas e, através da representatividade e também da legitimidade e do entendimento da formação da língua portuguesa, para a gente não ridicularizar determinadas formações, determinadas produções fonológicas, a exemplo de fósforo, a exemplo de pobrema, framengo e tudo mais. porque esse flã e frã é o mesmo ponto de articulação. E aí a gente vai pensar, os povos da língua quibundo, por exemplo, eles têm dificuldade de falar flamengo, flagra, então vai sempre falar frã. Então, isso é uma questão histórica, mas o histórico que também está dentro da língua. E por que a gente apaga a história dos negros que falavam a língua portuguesa e só lembramos dos portugueses que vieram para cá? E por que não só a gente apaga isso, mas a gente acaba vilipendiando as pessoas que falam dessa forma? Porque o racismo é estrutural e não só estrutural, como ele é silencioso. Ele acaba ficando, ele apronta aquela criança que joga a bomba e fica no cantinho esperando só explodir, é assim que o racismo opera. Então, dessa forma, a escola tem um papel de mostrar para a pessoa que a linguagem racista existe, que não é legal e que ela tem que utilizar de outras formas. E a gente vai pensar nas formações fonológicas, nas produções de discurso e também, para além da língua portuguesa, apenas estrutura, pensar na questão de literatura e aí vamos pensar nas artes, nas outras linguagens, arquitetura, vamos pensar no cinema, no teatro e por aí vai. Muito bem. No epistemicídio, de como a gente tem que escurecer as nossas bibliografias, ler autores e autoras negros e negras, prestigiar, compreender, dar espaço de fala, de leitura, de escrita. Muito bom, Maurício. Gostei muito de conversar com você e acho que a sociolinguística tem uma contribuição enorme para a linguagem antirracista e peço para todos que te acompanhem nas redes sociais. O Maurício é muito ativo e muito generoso com informações, com textos, com cursos, como ele está fazendo aqui com a gente de compartilhar os seus conhecimentos. Obrigado, Maurício. Deixo um grande abraço para você e a gente se encontra. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bons estudos. É isso, pessoal. Essa semana nós nos dedicamos ao estudo e à reflexão do preconceito linguístico e, em especial, da linguagem antirracista. Semana que vem a gente se encontra com mais uma aula do curso Variação e Mudanças Linguísticas. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto